O grupo Sambô foi uma das grandes atrações do Boa do Samba. O vocalista Daniel Sam, em suas apresentações, faz malabarismos com o pandeiro. Confira em nosso MixTube. José, levanta, vai pra pista, dança o rock e samba, mostre o que ela quer, José. Ela tá pedindo, ela tá querendo, José. Vamos, que bom! José da paz, amor e a pele negra que é samba. Trouxe da roça a gíria de família pra mostrar. No próximo bloco, a Agenda Cultural da Semana. Não saia daí! Tchau!